Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo e eu vou cantar a música Então vamos lá, vai Já O meu despertador tocou A minha mamãe no meu quarto já entrou Dizendo Dudinha, vê se a clara é clarinha Por favor não insista em dar uma dormidinha Só que a clarinha não queria acordar E sussurrando começou a perguntar Por que Dudinha que eu preciso levantar? Será que você poderia me explicar? Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Hoje é dia de Maria E ir pra escola estudar Vamos crianças, não se atrasem Então eu fui correndo pro banheiro Já tomei um banho de chuveiro Me preparei na frente do espelho E me arrumei naquele desespero Só que a clarinha não queria acordar E sussurrando começou a perguntar Por que Dudinha que eu preciso levantar? Será que você poderia me explicar? Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Hoje é dia de Maria E ir pra escola estudar O meu despertador tocou E a minha mamãe no meu quarto já entrou E a minha mamãe no meu quarto já entrou Te sinto, Dudinha Vê se acorda, Clarinha Por favor não insista em dar uma dormidinha Eu não queria acordar Eu não queria acordar Nem sei pra que se precisa estudar Vamos Clarinha, você precisa levantar Daqui a pouco a rua da escola vai chegar No meu primeiro dia No meu primeiro dia No meu dia de marica Na minha cama eu vou ficar Nada disso, pode levantar Então me dê um com o motivo pra ir Tá bom? Foi na escola Que eu aprendi a ler e a escrever Foi na escola Que eu conheci vários amigos Que você precisa conhecer Lá depois de entrar na sala A professora linda vai te ensinar Português, geografia Contar várias histórias Resolver os probleminhas A velha matemática Pra toda galerinha Vai ter muita alegria Você nem acredita A gente fica ali Até o som da campainha Que sempre toca anunciando A hora do recreio A hora do recreio A hora do recreio É quando a turma se junta A brincadeira tá pronta A gente fica no meio A hora do recreio A hora do recreio É tudo tão legal É tudo genial É tudo tão perfeito Nossa, a turma tem tudo isso Tem sim Então é melhor eu me apressar, né? Vai logo, Clara Ao banheiro, aí vou eu Então eu fui correndo do banheiro E já tomei um banho de chuveiro Me preparei na frente do espelho E me arrumei naquele desespero Eu só queria, eu só queria ir a checar Vem rapidinho lá na escola pra estudar Os meus amigos só que acabaram de checar Sobe, para, sobe, muda Não podemos acasar Tchau, papai Tchau, mãe Pra escola, vamos lá Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Hoje é dia de Marias E pro sol é estudar E pro sol é estudar Oi, amiga Vamos só tomar um sorvete? Vamos sim Então combinado Te espero lá Não, 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 gente Não, não Tudo lindo de sal Ninguém para as amiguinhas Pra gente ir no shopping Não queria ir sozinha Não tomar um sorvete Oi, amiga Vamos só tomar um sorvete? Vamos sim Então combinado Te espero lá Tudo lindo de sal Ninguém para as amiguinhas Pra gente ir no shopping Não queria ir sozinha Não tomar um sorvete De morango no cascão A cama veio toda Começou a diversão Na sorveteria A moça me perguntou O que que é cobertura? Todo mundo então gritou Eu, eu, eu Cobertura de estrelinha Põe bastante chocolate Pra mim e pra budinha O sorvete foi pegar Que eu pensei em cair Sorvete pelos dois Eu comecei a rir O dinheiro que eu tinha Não dava outro cascão Eu, 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 eu A moça colpena do outro lado do balcão Me disse que dou outro Mas tem que ser só de limão Não que não A moça é uma pena do outro lado do balcão Me diz um dia ou outro, mas tem que ser só de limão Olha o que você quer Pode ser de creme, de vate, chocolate Morango, de baunilha, de flocos ou abacate Pode ser de creme, de vate, chocolate Morango, de baunilha, de flocos ou abacate Quando indo de sal, liguei pras amiguinhas Pra gente ir no shopping, não queria ir sozinha Vou tomar o sorvete de morango no cartão A turma veio toda, começou a divorção Na sorveteria, a moça me perguntou O que é cobertura? Todo mundo então gritou Eu, 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 cobertura de estrelinha Põe bastante chocolate pra mim e pra budinha O sorvete vou pegar, que eu pensei em cair Sorvete que eu nos deu, eu comecei a ir O dinheiro que eu tinha, não dava outro cascão Entra numa fria, olha só que corruzão A moça com pena do outro lado do balcão Me disse, te dou outro, mas tem que ser só de limão Não tem que ser só de limão A moça com pena do outro lado do balcão Me disse, te dou outro, mas tem que ser só de limão Olha só o que você quer Pode ser de creme de um vatis, chocolate Morango de baunilha de flocos ou abacate Pode ser de creme de um vatis, chocolate Morango de baunilha de flocos ou abacate Pode ser de creme de um vatis... Como é bom ter a sua amizade Só que enquanto você some até me dá saudade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade E quando você some até me dá saudade Saudade de te ver por aqui Saudade de outras histórias que me fazem sorrir Saudade de alguém especial Saudade de uma amiga que pra mim não tem igual Saudade de brincar e de curtir Cada momento de aventura é sempre quando está aqui Saudade de alguém especial Saudade de uma amiga que pra mim não tem igual Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade E quando você some até me dá saudade Saudade fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Saudade fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Refleta de amigos, brinquedos e bichos Sorrento e cantando, fumando e pensando Fantaseando, contando aquilo que a vida me deu Com o Brasil assistindo, alegre curtindo Tanto o que a gente tem igual E quando você some até me dá saudade E quando você some até me dá saudade A alegria de viver sempre assim Saudade fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Compartilhando na vida guardando Os amigos pra se divertir Entre na brincadeira que será bem-vinda E quando você some até me dá saudade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade Como é bom ter a sua amizade E quando você some até me dá saudade Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim Saudade, fortalece a nossa amizade Vê se você traz pra mim saudade A alegria de viver sempre assim A alegria de viver sempre assim Oh, 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 oh Slime, puxa o chica sem parar, glitter cola vou usar Até a boba veio aprender, slime vou fazer Oh, 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 oh Slime, papai me diz que é uma meleca, mamãe me diz, ai que nojinho Como eu gosto de slime, brinco o dia inteiro Oh, 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 oh Slime, que bagunça que ficou, mamãe tudo limpou Muita cola no slime a gente colocou Oh, 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 oh Slime! Transparente e colorida, de amoeba ou de mansinha Slime jogue glitter, fica uma gracinha Oh, 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 oh Slime! Oh, 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 oh Slime, 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 slime é só diversão Crunch, butter, gloss, slime de montão Slime, slime, slime é só diversão Clear, fluffy, gold, slime de montão Slime! Um, dois, três, tem que limpar Até que o chão volte a brilhar Não quero que deixem nem um pouco de pó Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara De que? Pinta a cara de palhaço pra brincar com você Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara De que? Pinta a cara de palhaço pra brincar com você Vamos lá brincar Vem se divertir Vou fazer você sorrir O palhaço está aqui Vamos lá brincar Vem se divertir Vou fazer você sorrir O palhaço está aqui Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara De que? Pinta a cara de pirata pra brincar com você Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara De que? Pinta a cara de pirata pra brincar com você Vamos navegar Os mares por aí E um mapa de um tesouro Vamos descobrir Vamos navegar Vamos navegar Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara De que? Pinta a cara? Pinta a cara, pinta a cara, pinta a cara de quê? Pintar do que quiser Pra eu brincar com você Pintar do que quiser Então gente, eu tô com vocês Então foi isso, foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então tchau